Fala Brasil! O Fala aí está de volta, depois desse período olímpico, do Fala aí presencial, eu consegui conversar com vários medalhistas na nossa base do time Brasil, mas ficou faltando um medalhista, na verdade uma medalhista, não é a primeira vez que ela ganha medalha não, a gente vai falar sobre isso já já, só ficou faltando ela que vai aparecer desse lado aqui ó, aqui, Mayra Guiara! E aí Mayra, tudo bem? Tudo bem, tudo certo! Ai, estou com o caixão em casa aqui ó, ele tá que não para, Belly? Cadê ele? Ele tá perto aí não, puxa ele para o papo aí! É uma fera brava que tá aqui! Ai, a fera! Uma fera brava! E aí João, tudo bem? Olá pessoal do Canal Olímpico! Bom, Mayra, a primeira coisa que eu queria falar com você é, o que mudou depois desses Jogos Olímpicos de Tóquio especificamente? Você já tem uma grande experiência nisso, mas parece que o de Tóquio, eu não sei se é uma impressão minha, mas a galera comprou mais o barulho, a ideia, assistiu muito, né? O que mudou na sua vida como um todo, Mayra? Cara, eu também tive muito essa sensação assim mesmo, que o pessoal acompanhou mais esses Jogos Olímpicos, essa foi minha quarta Olimpíada e a reação das pessoas, assim, a emoção também das pessoas, eu senti muito mais dessa vez quando eu cheguei aqui no Brasil e lá fora também, né? As mensagens que eu recebi, então tá bem diferente de todas que eu já vivi. Uma das coisas que eu achei que foi, assim, que eu acho que foi, foi da pandemia também, que o pessoal acho que precisava desse, tá tão pesado assim, então foi, deu uma aliviada, sabe? Um ar, foi um ar de esperança, um ar de emoção, de torcida, de saber que, aquela superação, sabe? Teve tantas histórias bonitas dos atletas de superação, histórias, é, eu mesma vivi umas loucuras aí nessa pandemia, tive uma, tive um trauma no joelho, tive que passar por uma cirurgia há dez meses antes das Olimpíadas, uma cirurgia que leva aí de seis a oito meses pra ficar bom, então foi pouquíssimo tempo de treino, então eu achei que as pessoas realmente acompanharam essas histórias de perto, assim, e na hora da competição torceram muito, e é um fuso horário totalmente diferente do nosso, então o pessoal acompanhou, ficou de madrugada lá torcendo, foi, tá sendo muito bom de ver isso, da, o pessoal acompanhando, né, é, conheceram outros esportes, o que eu fiquei sabendo de crianças que entraram no esporte também, compraram skate, é, entraram na aulinha de surf, o Kimoninho também aqui no clube encheu de criança querendo fazer judô, então eu fico muito feliz dessa repercussão que deu, né, nacional, eu acho que o esporte, claro que traz muita medalha, traz muita felicidade, mas transforma as pessoas em pessoas boas, dá uns valores muito, muito bons, né, valores de respeito, valores de disciplina, organização, então isso eu acho que tu transforma uma sociedade, foi muito, tá sendo muito bonito ver, é, o olhar das pessoas pro esporte hoje, né, tá muito bom de acompanhar. Pô, eu como entusiasta então, eu tô mais fã ainda, achei muito bom que as pessoas de fato passaram a ver isso que você falou, né, e muito que assim, eu senti que os Jogos Olímpicos dessa vez passaram a ser um assunto em casa, um assunto na rua, sabe, as pessoas estavam muito falando, e posts assim, você vê que o time Brasil teve um estouro absurdo do tempo que a gente tava seguindo, agora, puxando pro seu lado pessoal assim, eu vi que o time Brasil teve um estouro, mas eu imagino que as suas redes também, eu imagino como você disse, você tava há pouco tempo em um evento aí, de empresas, enfim, é, teve um, uma mudança aí também, né, Maira? Não, com certeza, não, minhas redes sociais encheram assim, eu ficava impressionada, cada dia que passava assim, depois da, até antes da competição, né, o pessoal, é, a visibilidade que teve foi gigante, foi gigante, isso aí também, ponto positivo aí pro pessoal da mídia, né, que focou, deu, pra eles também era muito difícil, né, tá, de madrugada ali, colocando mensagem, colocando notícia, então, foi muito legal esse trabalho que eles fizeram, a parte da mídia, e o reconhecimento na rua tá gigante, assim, tá muito legal, tá muito gostoso, assim, o pessoal reconhecendo mesmo, aqui em Porto Alegre, então, é, eu passo na rua, pelo menos, o pessoal ficou olhando, se não fala comigo, porque eu não fico olhando, se não conheço esse rostinho, aham, tá muito legal, foi pra andar muito gostoso esse carinho, assim, e muita gente também emocionada mesmo, sabe, muita gente chega pra falar comigo, eu não sei se foi, porque quando, logo que saiu, eu saí do tatame, né, eu chorei muito, eu nunca chorei do jeito que eu chorei em cima do tatame, daquele jeito, porque realmente foi uma, uma caminhada muito dura até chegar ali, sabe, então, eu me emocionei muito, e, na hora da entrevista, eu falei já, aos prantos, né, chorando também, e quando eu olho essa entrevista, me dá vontade de chorar, só de olhar minha cara de choro, então, as pessoas que viram, quando elas vêm falar comigo, assim, elas se emocionam muito, assim, enche o olho d'água, falaram que torceram, que acompanharam, então, tá, tá muito diferente, assim, tá muito, tô gostando bastante, assim, de saber que, que o pessoal acompanhou, viveu mesmo, junto esse sonho comigo, que legal. Pô, Mara, falando em diferenças, tava falando que é um pouco diferente, você falou que foi pra quatro Jogos Olímpicos, você ganhou três medalhas olímpicas, isso é gigantesco, é um prazerzaço poder falar com você por isso também, mas, qual que, assim, tenta falar um pouquinho sobre o sabor de cada uma, assim, qual que é a diferença dessas três? Cara, as três tiveram um sabor bem especial, assim, bem diferente cada uma. É, Londres, era, foi minha primeira medalha olímpica, então, eu me tornei medalhista olímpica ali, né, em Londres, e eu ganhei a luta, a luta de, a disputa de bronze dipom, que é mais gostoso ainda, né, tu ganhar uma luta dipom, uma medalha olímpica, ainda terminar a competição ganhando dipom, então, foi uma sensação mágica, assim, ali mudou minha vida, eu me tornei uma medalhista olímpica. No Rio, foi sensacional, imagina, eu digo que eu tenho a melhor carreira possível que eu podia ter no esporte, eu lutei uma Olimpíada em casa, na minha casa, e uma Olimpíada na casa do meu esporte, que foi no Japão, né, então, essa, ter lutado em casa no Rio foi, foi muito diferente também pra mim, eu já tinha tido a experiência de ter lutado os Jogos Pan-Americanos, que foi em 2007, no Rio de Janeiro, foi minha primeira grande competição, né, então, aquele gimnasio lutado, eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos, bem jovem, já disputei os Jogos Pan-Americanos, mas no Rio, parecia um estádio de futebol, as pessoas gritando, torcendo, gritando o meu nome, sabe, foi, foi muito, foi muito diferente de tudo que eu já vivi, e saber que, pô, minha família também tava ali, meus amigos, que é difícil eles acompanharem, né, viajar com a gente, e aí, quando eu ganhei a medalha de bronze, eu lembro que eu pulei na arquibancada, assim, nem podia fazer isso, os caras me arrancaram, depois de volta, me puxaram, mas abracei todo mundo, aquilo ali foi, acho que, uma das experiências mais incríveis que eu vivi na minha vida pessoal também, foi muito gostoso, o carinho das pessoas foi muito bom mesmo. Em Tóquio, pra mim, assim, eu considero a minha maior conquista mesmo, porque a caminhada, realmente, como eu falei, foi muito dura, foi duríssima pra chegar até ali, e na casa do meu esporte, então, no Japão, eu gosto muito do Japão, eu tenho uma, um apego muito grande, então, eu já fui pra lá diversas vezes, mais de dez vezes, a gente tem bastante treinamentos no Japão também, competições, e tem uma energia diferente, sabe, eu gosto muito de lá. O pessoal torce muito pro judô, o pessoal acompanha muito o judô, então, os voluntários, o pessoal que ficou lá no hotel com a gente também, torcendo, sabe, acompanhando, é, alimentação também, incrível que tava, então, teve esse gostinho japonês, assim, junto com essa medalha, foi muito bom. Pega o Budokan também, né, só a energia que esse lugar passa, é uma coisa de louco, eu fico arrepiada de... Sim, a gente não, eu tava sem torcida, né, mas foi, a energia tava ali, a gente dava pra sentir, assim, que a energia tava ali, com certeza. Falando ainda sobre isso, é, esse ano, né, nesses jogos, a gente teve a disputa por equipes. Pra gente que tava assistindo, foi uma coisa maravilhosa de se ver, assim, porque é novo, né, é a primeira vez que isso rola em jogos, e foi muito bom de ver o Brasil como um time ali, sabe, peso por peso, um país contra o outro, eu acho que do lado de quem assiste, pelo entretenimento, ficou muito legal. Eu queria saber se vocês também se sentiram mais como um time, se tem isso mesmo, e como é, tipo, qual foi a sua impressão, assim, sobre a disputa por equipes? Cara, eu achei sensacional, como tu disse ali, não é individual, né, tu entra com um time ali, e um time misto também, né, o que ficou diferente nessa... Foi a primeira vez em jogos olímpicos, né, mas foi a primeira... Mas a equipe misto, eu nunca tinha lutado, eu já lutei várias vezes por equipe, mas era só o feminino, né, tem o feminino e tem o masculino, mas essa de equipe foi a minha primeira vez, e é incrível, assim, eu tinha acabado de lutar, né, eu tinha lutado fazia dois dias já, tava com uma dor muscular gigante no corpo, porque a gente fica numa tensão, né, tava dolorida, joelho tava inchado, eu teria que entrar na categoria que não era minha, né, a nossa... E entrou, né? A nossa pesada machucou, acabou machucando, né, na competição individual dela, e aí eu teria que entrar pra lutar com as meninas da categoria dela, que são meninas muito mais pesadas que eu, uma categoria livre de peso, né, e eu quebrada, voltando de cirurgia, sabe, naquela tensão já muscular, já na hora da luta, assim, eu não senti nada, sabe, foi uma força, assim, da equipe, assim, porque parece que tu entra todo mundo junto ali, sabe, o pessoal... É bizarro. É, é bizarro, foi muito bom, assim, foi uma experiência bem diferente, assim, pra mim. Eu tava, assim, bastante receosa antes de lutar, porque eu teria que lutar com uma menina mais pesada, mas na hora ali, no quadrado, né, que a gente chama no tatame, era guerra ali, era o Brasil em força total. Foi bem diferente, assim, eu me senti muito forte, assim, muito grande, maior que as meninas, as adversárias que eu tava pegando, que eram mais pesadas. Então foi uma experiência bem legal, eu tenho certeza que eles vão continuar as edições de Jogos Olímpicos com as... por equipe, a competição por equipe. É mais uma chance de conseguir uma medalha, né, também, então tu entra pra pegar uma medalha olímpica também. E a gente tem muita chance, sim, infelizmente a gente não conseguiu nessa edição, mas a gente tem uma equipe muito forte pra isso. A gente entrou um pouco desfalcado, a gente entrou já sem a 5x7, que a gente teria que não foi aos Jogos, e a pesado também. Então a gente entrou com um pouco de desfalque, mas a gente tem condições, sim, muito grandes de buscar, tá buscando essa medalha. Já temos muitas medalhas em mundiais, por equipe, mistas também. Então não tenho certeza que a gente vai conseguir trazer essa medalha agora em Paris. E a sua parte você fez também, né, Mara? Mesmo com o peso a mais, né, mesmo contra as pessoas do peso maior, foram dois ripons, é isso? Foram, foram dois ripons. Foi Holanda e Israel. Foi Holanda e Israel. Foi Holanda e Israel, é. Um deles maravilhoso, né, Mara? Eu tenho certeza, você pega, assiste e fala, ó, ali é esse mesmo, esse mesmo. Não, foi gostoso, foi gostoso, sabe? Foi um ashiwaza, né, que a gente chama, técnica de pé, né, quase um rapa que a gente dá, assim. Eu sabia que eu ia ter que mexer muito ela, ela era mais pesada, né, então eu ia ter que botar ela pra correr. Então essa foi uma estratégia, assim, mexer bastante, bater embaixo. E na primeira vez que eu bati embaixo, que eu senti que ela desequilibrou, eu falei, ah, esse é o caminho, ela vai cair disso. Já tava muito confiante, assim. Depois que ela, o primeiro desequilíbrio ali, eu já confiei muito naquele ashiwaza, né, e aí consegui projetar também. E aí foi, ah, e era, a gente tava, acho que perdendo de três a um, e aí se eu perdesse aquela luta, já terminaria. Então foi tipo assim, ah, ainda dá, sabe? Foi aquele negócio de, ah, aquela energia. Foi uma experiência muito boa. Quero, quero lutar a próxima, assim. Aí, ó, esse era o papo que eu ia entrar agora, Mayra, próxima. Temos Paris e Los Angeles também, porque como a Mayra falou, ela começou no Pan de 2007, mas tinha só 15 anos. Então temos lenha pra queimar aí, mesmo com essa lesão que você teve. Você viu que você conseguiu passar por cima e que segue em um nível altíssimo. Então, como que tá o coração, cabeça também, pensando em Paris e, por que não, pensando em 2028? Ah, eu tô muito animada, assim. Eu sempre faço objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu, claro que eu tenho esses meus de longo prazo, que é Paris, que eu quero, é um objetivo meu, mas eu procuro me concentrar mais nos de curto prazo. Então, esse ano eu ainda faço, devo fazer uma competição, um grande slum. Ano que vem tem mundial também. No outro ano, um ano antes dos Jogos Olímpicos, vai ter os Jogos Pan-Americanos, que também já é uma preparação ali para os Jogos Olímpicos. Então, tem sim muita lenha pra queimar, eu tô com muita disposição, assim, a cabeça tá muito boa. Normalmente a gente volta de uma competição grande, assim, ah, quero descansar, quero parar um pouco. Eu voltei pra cá, eu já voltei pra academia, eu já voltei, continuando a treinar, porque eu tô realmente com muita motivação. Como tu disse, assim, pô, consegui uma medalha nessas adversidades todas, né, voltando a dificuldade de treinamento na pandemia, a lesão, a cirurgia no joelho e conseguir conquistar essa medalha. Então, eu saio muito empolgada, assim, sabendo que eu posso ser muito melhor, sabe? Então, eu tô bastante animada, claro, com foco em Paris, mas já pensando nesses pequenos objetivos a curto prazo aí. Eu abri no Twitter, assim, falando assim, ó, gente, amanhã eu vou falar com a Mayra, perguntem sobre algo que vocês querem falar com ela. E teve uma pergunta que eu gostei muito, que é o seguinte, como você vê a renovação do judô, principalmente no feminino? E, logicamente, o quanto você inspira, né, essa safra nova? Cara, a gente tá vindo com uma base muito forte, uma base que já tá viajando já há bastante tempo. Isso, pra mim, fez muita diferença no meu começo, assim, até pra agora, pra minha carreira. É, ter começado bem cedo, assim, já ter conhecido a realidade que ia ser a minha profissão, né, logo bem do início. Pra já tomar aquelas pancadas, já ter essa experiência, pra chegar numa competição grande e ficar tranquila, assim, né. Essa pressão envolve tudo, não é só chegar lá e lutar, né, a caminhada é bastante dura. Então, tu já ter essa experiência é muito importante. A gente tá chegando com uma base que já tá tendo essa experiência desde cedo. Isso é muito bom. E até nas Olimpíadas viajaram duas meninas da minha categoria, uma abaixo, uma da minha categoria, que me ajudaram. Foram de sparring, né, que a gente chama. E quando terminou, finalizou o treinamento, que eu ia pra Vila, elas iam voltar pro Brasil, elas vieram e me agradeceram. Falando, cara, é isso que eu vivi aqui, ter vivido isso contigo, ter entendido que eu ainda não tinha nem medalhado. Mas elas falaram, cara, isso aí, essa experiência, isso vai fazer diferença nas competições e um dia eu chegar também numa Olimpíada. E aquilo pra mim foi muito gratificante. Saber que eu, só de tá ali, de tá presente, delas tá convivendo, aquilo ali fez muita diferença. Eu tive muito isso também. Eu tive meus ídolos perto de mim. Eu sei o quanto é importante isso. E hoje eu passar também esse lado pra elas, pra mim, é muito bom. Eu tenho certeza que a gente vai vir com uma base aí de judocas muito fortes, tanto no masculino quanto no feminino. Estão fazendo um trabalho incrível, a CBJ com eles, os clubes também. O apoio que tá tendo também, o investimento no judô também tá sendo maior. Isso faz com que o atleta consiga viver do esporte, né? Chega um momento que a gente, infelizmente, ainda vê isso, né? No dia a dia. Atletas tendo que sair do esporte, abrir mão. Atletas que têm competência pra chegar lá, né? Abrindo em mão por falta de investimento. Mas eu acho, sim, que acredito e espero que a caminhada seja mais tranquila, assim, pra eles, né? Eu vi essa evolução do judô brasileiro, né? O que a gente tinha que... Hoje a gente mostrou a cara, né? O judô feminino é realidade, mas antes a gente não ia pra viagem, não era toda viagem que a gente ia. Era um esporte masculino que falavam. Então, eu vi esse crescimento, vi o saindo preconceito, né? Hoje ainda tem mais meninos do que meninas treinando, mas a gente conseguiu, sim, nosso espaço. E, com certeza, a base vem forte aí. Fechando o esporte, vamos falar agora sobre vida, Mara. Vamos falar agora sobre... Pra que as pessoas te conheçam um pouco mais. Quando você não tem que pensar em treino, você não tem que pensar em competição, você não tem que pensar em viagem, nada disso. O que você mais gosta de fazer? Cara, eu gosto muito de ficar assim, que é o que o gaúcho mais faz também aqui, né? Família e churrasco, a gente adora, né? Ficar no churrasco, uma roda de chimarrão também, ir pra um parque assim, ficar com... Solto a Belly, a Belly vai lá e brinca, faz as besteiras dela. Então, eu gosto muito de estar na natureza, gosto de praia também, meus pais moram na praia. Então, fim de semana, quando dá, eu fujo pra lá, fico mais na natureza, respiro um ar, um oxigênio maior, parece que tem na praia, né? Eu gosto mais de ficar mais tranquila, assim, porque o nosso dia a dia é bem pesado, né? Então, quando dá pra descansar, eu gosto de descansar, assim mesmo. Ver uma série na TV, ler um livro também. Eu gosto mais de ficar mais tranquila, assim. E qual comida que você mais gosta? Como boa gaúcha, é o churrasco? Ou você tem uma comidinha ali? Eu tenho minha comida especial, que é a comida da minha mãe, que é um básico, assim, mas ela faz uma... Que fica tão gostosa, arroz, feijão, purê, faz uns bifinhos também. Ah, e aquele básico de mãe que eu amo, que eu amo, que eu sinto muita falta também, é essa comidinha da minha mãe. E qual música não pode faltar na sua playlist? Seja pra quando você tá de boa, ou sei lá, pra treinar, enfim. Que música você tem ouvido, assim, ultimamente? Cara, eu sou muito de fases da minha vida, né? Porque eu sou bem eclética, então eu gosto de tudo. Escuto do gospel ao funk, eu passo por tudo mesmo. Meus pais sempre gostaram de pop rock, mas nas viagens, quando tu fica no quarto com um amigo que só gosta de pagode. Tu escuta o pagode, tu acaba gostando do pagode. Aí vai pro funk, vai pro sertanejo. Hoje eu tô mais numa fase sertanejo. Meu noivo ama sertanejo, amo sertanejo antigo, sertanejo universitário. Então a gente fica escutando mais sertanejo por enquanto. Mas eu sou de fase, assim, em competição eu gosto de escutar uma coisinha mais agitada, assim. Eu gosto de um funkzinho, um rap também, eu escuto, adoro rap. É, mas aí depende. Se eu tô muito agitada, eu coloco uma coisa mais calma, assim, pra me acalmar, mais serena. Se eu tô meio apática, assim, aí eu coloco uma agitada. Aí depende da fase. Quem você é fã a ponto de tietar, assim, ó? Você viu você falar assim, ah, eu quero tirar uma foto com essa pessoa. Cara, tietar, eu sou muito envergonhada pra tietar as pessoas. As pessoas vêm falar comigo, eu tiro tranquilamente, mas eu sou muito envergonhada de chegar e alguém se falar, sabe? Mas as pessoas que mais me inspiram, assim, elas estão muito próximas de mim. Eu procuro me cercar de pessoas que me inspiram, pessoas boas, assim. Eu acho que faz muita diferença o ambiente que tu tá, né? Então, às vezes, são atletas que não são conhecidos, são colegas meus de treino, mas que, pô, ele tem uma cabeça muito boa ou tal golpe específico, tem uma forma de lidar com a vida ou alimentação. Então, eu me prendo a essas pessoas, assim, eu procuro ficar próximas de coisas que eu... Pessoas que eu gosto, pessoas que eu me inspiro, assim, e são as que mais me inspiram, assim. Nas redes sociais também, eu acompanho algumas pessoas que eu gosto, sabe? É interessante ser a rede social, né? De tu não tentar se comparar com aquela pessoa, que aquilo ali te frustra, mas tu te inspirar mesmo nessas pessoas. Eu acho que é importante, sim. Mais uma coisa assim, ó. Só um exemplo besta, assim. Mas eu penso muito das coisas de ser tiete, ser fã, de quando você é criança, né? Criança tem muito isso de, pô, ficar obcecado por um artista, por uma banda, por uma coisa. Você tinha alguma coisa assim de quando você era criança? Tipo, sei lá, a minha irmã é com Sandy Júnior. Assim, ela é uma pessoa comum até começar a tocar com Sandy Júnior, ou até se ela visse a Sandy, então esquece, entendeu? Tem algo assim que tem ali? Quando eu era criança, assim, eu gostava muito de Sandy Júnior também. É da minha época muito Sandy Júnior. É, é. Spice Girls também gostava, ficava dançando. Mas nunca tinha essa idolatria, essa coisa que também eu acho que às vezes é ruim se passa, né? Tu acaba ali se comparando ou exigindo muito daquela pessoa. E às vezes, pô, a pessoa faz alguma coisa e te frustra, pô, e tu coloca a pessoa no pedestal. É muito ruim isso, né? É perigoso tu colocar alguém no pedestal porque as pessoas são humanas, vão errar, vão te frustrar. E tu não pode ter aquilo, tu pode ter aquilo como uma referência, claro, mas não como uma idolatria. Acho que idolatria faz mal, né? Acho que tu não pode colocar essas pessoas assim tão no pedestal. E assim, Mara, vocês que viajam pra caramba, eu imagino que você assista filme, série, ou TV até e tal. Qual filme você mais gosta, ou sei lá, um filme que você viu que você gostou, uma série também, ou se você é viciado em TV, se tem um programa que você gosta, o que você costuma assistir assim? Cara, tem um filme que eu adoro, que sempre quando tá passando eu vejo, que também me dá aquele negócio de força assim, de garra, de acreditar. É Coração de Cavaleiro, é muito bonito, quem puder assiste, é lindo, eu adoro, maravilhoso. Mas de série assim, nossa, acabei de terminar uma série e a gente fica num luto, né? Porque acaba a série e fica com saudade do personagem, eu tô ainda num luto dessa série, que é o Dr. House. Adoro House, sabe? Acabou de terminar e eu já tô com uma saudade dele, sabe? E maratonei na série. Você viu inteira? Todos os episódios, todas as temporadas. Oito temporadas, uns vinte episódios por temporada, uns quarenta minutos, cinquenta minutos, né? Vi todas assim, já tô com saudade, já tenho que achar outra, porque não tem mais o que fazer chegar a noite assim, quero dar uma relaxadinha, tenho que procurar mais uma série agora pra assistir. Pra fechar, Maíra, quando você deita a cabeça no travesseiro assim, você pensa, pô, esse momento acho que foi o auge da minha vida, foi, nossa, sabe? Algum lugar que você se transporta e fica bem, que você gosta muito. Qual lugar é esse? O que eu mais gosto e mais dá paz, assim, é lá na praia, na casa dos meus pais, assim. Eu cresci naquela praia, é uma praia bem vazia assim, bem desconhecida, sabe? Mas é tão gostoso, assim, tão família, tão leve, e como, pô, nosso dia a dia é muito, muito, é guerra praticamente. Chega a noite, é luta, é guerra, a gente vai, não é briga, né? Mas a gente sai na porrada todos os dias, então quando chega lá é uma serenidade, é uma paz. Às vezes me perguntam, ai, tu, tu é brigona, assim, eu falei, como é que você é brigona? Eu faço isso todos os dias, quando eu tô na minha folga eu só quero relaxar, só quero paz. Então acho que um lugar especial pra mim é lá na casa dos meus pais mesmo. Você com três medalhas olímpicas, qual o seu sonho hoje, Maíra? Eu tenho muitos objetivos hoje na minha carreira, eu sei que eu ainda tenho muito a fazenda, como a gente tinha conversado, ainda tem aquela lenha pra queimar. Sempre quando eu saio de uma competição grande, independente do resultado, eu guardo minha medalha, ela até tá aqui que eu vim pra mostrar, tava no evento também. Ela tá aqui, não desgruda, mas depois ela vai pra gaveta, ela fica numa gavetinha, pra eu pensar nos meus próximos objetivos. Não, não, não é pra isso, porque ela já tá meio descascada, já passa na mão hoje. Mas não, é pra realmente o que passou, passou, sabe? Eu pego as experiências, independente de vitória ou derrota, mas passou. Porque daí eu consigo focar no meu próximo objetivo, né? Que eu já tenho, pra me inspirar mais, pra me motivar mais. Então, todas as minhas conquistas, assim, eu nunca parei pra ver tudo, minha história, tudo, porque eu quero deixar isso pra realmente quando eu finalizei, agora vamos curtir o que que foi, o que que eu vivi, sabe? Então, sempre quando eu acabo uma competição, eu ganho uma medalha, eu guardo na gaveta, deixo guardadinha e já foco nos meus próximos objetivos. Agora, minha vez de ser Tietchan aqui, ó, me emocionei horrores. A gente sabe da sua história, eu tava aqui no CT Team Brasil, quando você tava treinando depois de fazer a cirurgia. Então, a gente viu quando você se doou pra isso, então, assim, foi uma das mais merecidas de todas. Lógico que todo mundo tem, mas assim, as histórias, né? E a sua foi fantástica. E quando você desaba, a gente desaba junto, né? A gente viu isso de perto. Então, ó, queria te dar um abraço, dar um abraço pra gente. Obrigada. Já que a gente não pôde se ver em Tóquio, mas enfim, prazerzasse poder falar aqui, tá? Ah, brigadão, foi massa, brigadão. É muito bom isso, muito bom saber que as pessoas acompanham mesmo, se emocionaram também. E pode ter certeza que isso aí vai me dar mais força pra continuar buscando essas medalhas, esses objetivos, essa felicidade também pro povo brasileiro, que é um povo que torce mesmo, que vibra mesmo e que merece essas alegrias aí. Que ama, né? Que ama demais quando tem um brasileiro, quando vê um brasileiro lá fazendo isso tudo que você fez. Brigadão, Maira. A gente fica por aqui. Até o próximo Fala Aí com mais um Atleta Olímpico. Valeu! Tchau!